Faz o L, porque Lula planeja voltar, a volta do programa Mais Médicos, que repassava o dinheiro para Cuba. Então olha só que interessante, o novo secretário de atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, Nézio Fernandes, afirmou que o governo Lula irá retornar o programa Mais Médicos imediatamente e que as vagas pelas quais brasileiros não se interessarem deverão ser oferecidas para profissionais estrangeiros. Então é aquela coisa, né? Bom, o que o Lula fez e o que o Bolsonaro fez? Basicamente, na época do Lula, começou aí do nada. Sabe essa mesma história que ficou em relação ao Covid, de passar o dia inteiro na televisão, o dia inteiro na televisão, o dia inteiro, 24 horas por dia e cada variação de 0,5% era uma notícia, não sei o que. Pois bem, não foi nesse mesmo estardalhaço, foi 50% disso, 50% disso. Começou uma história, se é propagada na televisão, de falta de médicos. Oh, falta de médicos, falta de médicos, daí de repente apareceu uma solução, mira, olha, a gente tem uma solução aqui. Vocês têm uma solução? É, a gente vai pegar profissionais de Cuba, que se formam através de uma universidade que é muito inferior a brasileiro, tanto é que o médico lá equivale a um enfermeiro daqui, vai pagar aí um valor michuruca para o funcionário que for contratado lá de Cuba e o governo cubano vai receber uma bolada gigantesca por cada pessoa que vier para cá, como se o governo cubano fosse dono dos cidadãos. E aí veio o governo Bolsonaro e falou assim, olha, esses profissionais podem trabalhar no Brasil? Claro que podem, eles vão ganhar salário normalmente, a gente só não vai fazer o repasse para Cuba, quem quiser vir para cá pode vir, só faz a provinha aí, se tiver apto, está tudo certo. Só que aconteceu, muitos deles não estavam passando na prova, né, o pessoal ficou, Cuba ficou revoltado porque parou de mamar aqui no Brasil. Gente, que coisa absurda, já é, ó, já declararam aí a Argentina mamando no Brasil, por quê? Ninguém quis emprestar dinheiro lá para a Argentina para fazer aquela, aquela, aquela tubulação de gás de xisto, né, porque eles conseguiram perfurar até chegar o gás, conseguiram tirar o gás, eles não conseguem transportar o gás até a cidade grande. Então o Brasil vai emprestar aí uma bolada para a Argentina. Gente, se fosse um bom negócio, ninguém ia estar emprestando dinheiro para a Argentina. Se isso daí fosse um bom negócio, já ia estar cheio de gente querendo emprestar dinheiro para a Argentina. Ah, a Argentina é um bom pagador, os caras estão em crise financeira. Agora vai voltar com essa palhaçada de mais médicos. Eu não vejo aí uma projeção muito boa para o futuro. Agora vai voltar com essa palhaçada de mais médicos.